Virgílio Mendes foi jogador do Futebol Clube do Porto na década de 40 até à década de 60, mas antes de vestir a camisola azul e branca, jogou no Ferroviário, clube da terra onde nasceu em 1927, no Entroncamento, e onde foi homenageado no último sábado. O evento contou com a presença daqueles que o admiravam e o conheciam, do irmão José Mendes e do vice-presidente do Futebol Clube do Porto, Joaquim Pinheiro. Represente sobretudo esta ligação que nos une à cidade do Entroncamento ao Futebol Clube do Porto. É algo que vai ficar para sempre e algo que tratamos com muito carinho e hoje vamos prestar essa mesma homenagem. A presença do Futebol Clube do Porto é sempre uma mais-valia para nós, a organização. É uma forma, é gratificante. A homenagem começou por recordar o antigo dragão, na exposição Os Ferroviários e o Desporto no Entroncamento, com discursos, lembranças e poesias à mistura. A força dos presentes te saudam, te saudam, te saudam, para que sejas ferroviário à alegria das tuas gentes. Depois, chegou-se o momento mais aguardado desta homenagem, o descerrar da placa toponímica, numa rua do Entroncamento, com o nome de Virgílio Mendes. A agradecer à Câmara Municipal de Entroncamento, à comissão que organizou, porque há muitos anos que isto estava por ser feito, mas nunca foi feito. Havia de ser feito, era quando o meu irmão ainda era vivo. E pelo Porto, que foi muito bem tratado, e pela família. E é o que eu tenho a agradecer ao seu diretor do Futebol Clube do Porto, pelo que fizeram por ele e por tudo que fizeram. E foi bastante que fizeram por ele. Nunca lhe faltou nada do Porto. Tudo que tinha pelo Sr. Pinto da Costa, que eu herdeço também, pela palavra minha, para lhe dar ao Sr. Pinto da Costa um muito obrigado. Foi um grande homem, em toda a ascensão da palavra, porque serviu sempre o Futebol Clube do Porto. Foi funcionário do Futebol Clube do Porto. Acabou a sua vida no Futebol Clube do Porto. Era atleta, foi, digamos, assediado por outros clubes com grandes contratos, mas há uma coisa que ele gostou sempre, foi da família Futebol Clube do Porto. Portanto, é com muito gosto, é com muito gosto, temos que dar os parabéns à organização, os parabéns à Câmara, não se terem esquecido dele. É um marco importante, é um exemplo a seguir. Ele foi jogador, depois o lugar dele foi na Casa do Dragão, que é o novo nome, porque era o lar do jogador, onde ele, no lar do jogador, privou com atletas como o Ricardo Carvalho, com o Bruno Alves, com o Sérgio, milhares e milhares de atletas que ainda se lembram dele, que hoje estão nas primeiras ligas e estão nas segundas ligas. Uns ouviram os conselhos dele, outros não ouviram. Os que ouviram, chegaram onde chegaram. Os que não ouviram, se calhar ficaram pelo caminho. Portanto, o exemplo do Sr. Vigílio Mendes é um exemplo a seguir. O apelido dele era o Leão de Génova, mas nós chamávamos, a gente chamava-lhe o Dragão de Génova. A homenagem ao antigo jogador do Porto terminou com o almoço oficial, com a memória presente no Dragão de Génova.